Eu sei, tudo pode acontecer Eu sei, o nosso amor não vai morrer Vou pedir aos céus, você aqui comigo Vou jogar no mar flores pra te encontrar Não sei, porque você disse adeus Guardei, o beijo que você me deu Vou pedir aos céus, você aqui comigo Vou jogar no mar flores pra te encontrar Você disse adeus e eu disse adeus Você disse adeus e eu disse adeus Oh, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Não sei por que você disse adeus, não sei Guardei o beijo que você me deu, vou pedir aos céus Você aqui comigo, vou jogar no mar Flores pra te encontrar You say goodbye, and I say hello You say goodbye, and I say hello Oh yeah 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 Amém